Concurso da Prefeitura de Barueri, São Paulo, 2022, anuncia novo processo seletivo. Eu sou o Rodrigo Marcelo, chega a mais. Então, no estado de São Paulo, a Prefeitura de Barueri anunciou a abertura de inscrições para um concurso público e para um processo seletivo. Ambos têm como objetivo preencher ao todo 26 vagas, além de formar cadastro de reserva. Com profissionais de ensino fundamental, médio, técnico e superior. Então, vale a pena você participar. Estou vendo aqui cargo de merendeira, agente de trânsito, auxiliar de farmácia, auxiliar de saúde bucal, entre outros. Também no destaque é o cargo de professor de desenvolvimento infantil feminino. Para participar, você tem que se inscrever lá no site da banca IGECS e pagar a taxa de inscrição, que varia de R$ 30,50 a R$ 72,50. Você vai fazer uma prova como forma de classificação. Já tem material disponível. Se você quiser, link na descrição desse vídeo e nos comentários. Só pegar o seu. A variedade de concurso será de dois anos, podendo ser prorrogado a critério da administração. E é isso aí. Fico por aqui. Até o próximo vídeo. Bons estudos. Eu fui. Fico por aqui.